Oiê, você aqui do canal Ideias da Dica. Hoje eu tô aqui com mais uma diquinha super rápida, bem útil pra você, que eu acho que você vai gostar, principalmente se você borda. Aqui, eu tava aqui bordando um ipzinho pra fazer meus pingentes e, de vez em quando, quase sempre, eu me deparo com esses nozinhos que dá aqui atrás, tá vendo, ó? Aí, o que você faz? Você desmancha tudo que você tá fazendo? Não! Então, a minha dica de hoje eu já coloquei no Instagram uma vez, mas eu coloquei aqui agora no canal pra poder compartilhar com mais pessoas, né? Você vai pegar aqui o seu nozinho, ó, tá vendo? Sempre cria uma alcinha aqui, ó, tá vendo? Você vai vir com a agulha, colocar ela dentro da alcinha, e com um dos lados da mão aqui, ó, você vai puxar um dos lados da linha, tá vendo? Ficou embaixo. Sobe a agulha, ó, tá vendo que o nó, ele tá andando, ó. Se fosse o outro lado, ele não ia andar e você ia apertar mais o nó ainda. Então, eu escolhi, acabei escolhendo sem querer o lado certo, mas se você puxar de um lado e ele não andar, então, o lado certo é o outro e você puxa aqui embaixo, ó. Daí, é só continuar forçando, ó, puxa a mão esquerda pra baixo e a linha pra cima aqui dentro da agulha. Olha, o nozinho chegou bem aqui em cima e você só precisa abrir, ó. Tic, desfez o nó, você pode continuar bordando bem legal sua peça, sem precisar destruir tudo que você fez, né? Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Compartilha com as amigas bordadeiras, que também passam por isso de ficar com esse nozinho chato atrás, pra ajudá-las também. Se você gostou desse vídeo, comenta se você passa por isso aí embaixo, com esses nozinhos. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, pra receber sempre essas dicas, assim, valiosas aqui do canal Ideias da Dica. Um super beijo e até o próximo vídeo com dicas bem legais. Tchau! Tchau!